Bom, eu comprei esse toca-disco do André e eu estou filmando aqui para mostrar em que condições ele chegou. Então eu já desembalei, fui muito cuidadoso, tirar todos os adesivos com cuidado, mas olha o estado em que esse aparelho chegou aqui. Eu estou mostrando a tampa primeiro, eu vou virar aqui, eu soltei a tampa para mostrar a parte traseira. Tudo trincado, chegou aqui a tampa realmente inaproveitável. O braço estava solto aqui, o peso para trás, eu estou tirando agora. Chegou assim, essa placa solta, o embleminha de quarto-slock quebrado, trincado aqui, trincado aqui. A tampa, ela caiu, veio só encaixadinha, caiu aqui assim. Mas tem mais ainda, tem mais trincado aqui. Eu vou até tirar para não ficar caindo, vou tirar essas peças fora. Aqui também, um buraco. Tem peça solta lá dentro, dá até para ouvir. Então, chegou realmente num estado lamentável, lamentável. Quer dizer, a base toda trincada, aparelho praticamente inaproveitável. Uma judiação mesmo. Eu estou filmando, não tem como não relatar uma situação dessa daqui. Atrás também tem mais aqui, está trincado aqui também. O aparelho está todo danificado. Fica aí para o registro.